Fala, gurizada! Beleza? Esse vídeo que tu vai acompanhar agora é a nata, é o filé, é o corte do redação. Calma, já vai ter teu vídeo. Faz o seguinte, vai aqui embaixo, deixa o like e comenta se tu curtiu o material, se tu gostar, né, desse corte. E claro, aproveita que tu tá ali e já te inscreve aqui no canal da Rádio Pachola. Fez isso? Não, não, tu não fez ainda. Agora? Ah, agora sim, agora tu fez. Beleza, pode curtir teu vídeo aí. Bom, rapaziada, chegando aqui a fase final do nosso Redação Pachola, uma hora mais 53 minutos, pra finalizar com um debate que eu julgo ser importante também, professor. Tem o seguinte, o Romildo Bolzã, ele se manifestou sobre a questão que a gente trouxe até na redação ontem, né, a questão da vacinação, da possível vacinação, para o pessoal do futebol, vindo da Comebol, né, professor? E o presidente falou o seguinte, o futebol, mesmo com todos os seus ajustes, não pode ser priorizado em relação às diversas categorias, que hoje são muito mais importantes pro retorno à normalidade. não esperava nada menos do meu presidente. Cara, o futebol tem o seu protocolo, é claro que todos precisam de proteção, e a gente sempre lamenta quando surgem casos no futebol relacionados a isso, né, mas eu não vejo motivos para o futebol estar à frente de diversas outras pessoas que também têm essa necessidade, que também saem pra trabalhar, que correm muito perigo, sabe, então não tem porque o Grêmio estar à frente, o Grêmio não, desculpa, não tem porque o futebol estar à frente de todas as pessoas que estão na linha de frente, médicos, pessoal da limpeza, pessoal que pega ônibus todo dia, cara, toda essa galera precisa ser vacinado, e eu acho até um desrespeito, assim, sabe, eu acho ruim o cara olhar assim, pô, os caras do futebol lá sendo vacinados, e eu aqui no ônibus apertado, sabe, então eu acho muito complicado, eu acho que a postura é de realmente olhar para isso e achar ruim, sabe, não que eu queira também dizer o que as outras pessoas têm que achar, mas eu gosto muito quando um presidente se manifesta, e diz, cara, não tem porque isso ser feito dessa maneira, né, pelo menos a gente pensa assim. Eduardo Andriotti, e a fala do presidente, por favor, meu querido. Ah, correto, né, correto, a gente estava falando isso ontem, né, professor? É um absurdo, né, cara, tudo o que está acontecendo aí, vacinar jogador de futebol aí, os caras já têm o melhor controle possível de prevenção, de testagem, né, pô, vai dar a vacina para os caras, eu acho o fim da hora, assim. É, e o outro... É, e o outro... Legenda Adriana Zanotto